Fala galera medonha, bem-vindos ao meu canal em mais um vídeo de Outlast. Galera, como vocês sabem, alguns de vocês sabem, Outlast 1 e 2 tem várias referências de filmes de terror. O primeiro Outlast tem referência do filme Evil Dead, que é um filme muito bom de 1980 e alguma coisa, um dos filmes que eu mais gosto. E no 2 eles fizeram várias homenagens ao Freddy Krueger. A primeira que eu vou mostrar pra vocês é aquela quando a gente pega o telefone, né, a gente começa a ter uma conversa, a gente diz, ah, vou te salvar, que bom que você tá salvo, enfim, e aí daqui a pouco o assunto começa a ficar completamente bizarro. E aí, da repente, do nada, aparece uma língua gigante saindo do telefone. É uma cena muito bizarra que aconteceu, e assim, não tem muita explicação, obviamente é o Padre, é uma alucinante do nosso personagem, mas por que ela existiu? Porque ela é uma referência ao filme do Freddy Krueger. E o Freddy Krueger tem a mesma cena no filme, e pelo menos é muito parecida, e eles fizeram uma espécie de uma homenagem. Existem outras homenagens aí no jogo, mas essa aqui, sem sombra de dúvida, é a mais legal. Eu vou colocar também a cena aí do vídeo, né, do filme original, pra vocês verem do que se trata. E galera, então já sabe, se tá curtindo aqui Outlast no canal, deixa o like, coloca o comentário com o tipo de jogo, outros jogos, ou que cenas vocês querem ver aqui no canal, que eu com certeza vou trazer. E se você não te pediu alguma cena, não esquece de dar uma olhada na playlist, pessoal, por quê? Porque na playlist eu já gravei quase todas as cenas do jogo em terceira pessoa. Certo, galera? Valeu! Tchau!